Alô amigos e amigas, a nossa live de hoje vai ser para dar uma informação de utilidade pública com relação a leptospirose. Quando a gente compra um produto enlatado, como um refrigerante, uma cerveja, no supermercado, nós corremos um grande risco da leptospirose. Por quê? Porque nos depósitos circulam muitos ratos e estes ratos são os transmissores da leptospirose. A urina deles transmite a leptospirose. Então eu tenho cuidado, sempre que eu compro um produto como esse, de lavar. Eu uso uma esponja com água e sabão de glicerina. Sabão de glicerina por quê? Porque ele não tem odor, não tem cheiro, não tem perfume e ele é muito eficiente. Então, estou mostrando aqui para vocês. Depois, uso assim uma planela, seque-se bem e pronto. Pode tomar o produto diretamente no local, sem nenhum risco. A leptospirose fica longe nesse caso. Muito obrigado a todos e espero ter contribuído.